Aconteceu em Goiânia, no último domingo, a 15ª Parada LGBT, ou seja, lésbicas, gays, bissexuais e transexuais na cidade. O evento contou com cerca de 50 mil participantes e as passeatas ocorreram nas avenidas Araguaia, Paranaíba e Tocantins. Durante o evento, o SAMU registrou 40 atendimentos pelo uso excessivo de drogas e álcool, em sua maioria adolescentes. Na Praça Cívica, é possível ver os reflexos do encontro. A bagunça, como diz, né, fica, né, porque os caras usam drogas, usam maconha, essas coisas. Aí, como diz, a sujeira fica com o pessoal da Comurgui, né. Entendeu? Eu acho que dá para desistir sem bagunça. Já que eles querem ser, todo mundo tem o direito de ser o que quer ser. Entendeu? Mas não bagunçando de desordem, entendeu? Respeitar o direito dos outros. Como qualquer uma outra pessoa, mulher, mulher também não comporta. Por que que eles não podem comportar? É andar pelado, mostrando a bunda, esfregando um no outro, aqui, beijando nos terminal. Mas para que é isso, rapaz? Tem gente, tem filho, tem filha. Não precisa disso. Tem gente, tem gente, tem filha. Tem gente, tem filha. Tem gente, tem filha. Tem gente, tem filha. Obrigado.